Fala família MPP! Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova do Banco do Brasil 2021. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de começarmos a nossa correção, vamos trocar uma ideia, beleza? Para não ter gritaria, vamos bater um papinho, vamos trocar uma ideia. Como é que vai funcionar aqui a correção na nossa prova? Separamos em duas partes. Eu fico com a parte matemática financeira e o Renato vai ficar com a parte de matemática. Então, tio Marcão financeira, tio Renato matemática, beleza? E essa prova que nós estamos corrigindo é a prova C, tá legal? Sabemos aí que as provas são diferentes, a gente vai corrigir durante a semana. Então, antes de você abrir o berreiro, essa provinha aqui é a prova C. Estamos corrigindo a parte de matemática financeira da prova C. Vou até anotar aqui, prova C. Vou colocar aqui, prova C. Beleza? Vou colocar aqui no canto, grandão, C. Tá legal? Então, estamos corrigindo a parte de matemática financeira da prova C. Marcão, e as outras partes? Vamos disponibilizar para vocês durante a semana. Vai acompanhando. Vai acompanhando que durante a semana vai rolar a correção das outras provas, dos outros tipos. Beleza? Hoje, repetindo, prova C. Beleza? Então, tudo explicadinho. Agora, sem quiri-quiri, corococó. Caneta e papel na mão. Sorrisão no rosto. Olho na tela. Vamos lá. Vamos começar aí a brincadeira. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na questão, família. É aplicar a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50. Qual é o mantra, né? Qual é a ideia do método dos 50? Resumindo a parada. Interpretar. Sublinhar. Para interpretar. A ideia é essa. O método dos 50, para que serve isso? Qual é a ideia do método? Sublinhar. Para interpretar. Legal? Com o método dos 50, com o método das marcações, Você já sabe ali qual é o assunto. Você já sabe ali de uma forma muito clara O que o probleminha está pedindo. Resumindo. A ideia é essa. Sublinhar. Para interpretar. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Em uma carta aos clientes, Um investimento, se liga na parada, É oferecido com a promessa De recebimento de um montante De 8.200 reais líquidos Após dois anos Para quem aderisse o investimento inicial De 5.000 reais Beleza? O valor líquido Pago É obtido Após descontados 250 reais De taxas e impostos Para melhorar a comunicação Com os clientes Julgar o interessante Presta atenção Acrescentar A taxa de juros compostos Usada No cálculo Do valor bruto Isto é Isto é Sem o desconto Qual é o valor Da taxa anual Que deve ser acrescentada Na carta? Então, vamos lá. É um probleminha clássico De juros compostos Onde, para encontrar o valor Dessa taxa Nós vamos utilizar a fórmula Do montante Está aqui Com o método dos 50 A gente já sabe O que o probleminha está pedindo O que ele está pedindo Aqui para a gente? O valor Da taxa anual Que deve ser acrescentada Na carta Como é que eu vou encontrar Essa taxa? Como eu consigo encontrar Essa taxa? Através da fórmula Do montante Qual é a formulazinha Do montante A juros compostos? Agora começa a brincadeira Qual é a formulazinha? Está aqui O montante É igual ao capital Vezes o fator Elevado Ao tempo Legal? Essa é a formulazinha Que nós utilizamos Aqui com o método MPP É um pouco diferente Do tradicional Do que você vê por aí Essa fórmula aqui É muito mais fácil De ser usada Eu vou te provar Vou te mostrar isso agora Então vamos lá Qual é a ideia aqui? Ele está querendo a taxa Não é isso? Então eu preciso encontrar Ali na fórmula O fator Porque se eu tenho Um fator Eu tenho a taxa Beleza? Vamos lá Montante E capital Eu já tenho Esses valores Ali No probleminha O montante Vai ser o seguinte Cuidado Tem uma pegadinha aí A maioria Com certeza Colocou 8200 Por que? É o aluno agoniado Que não presta atenção Ele deixou bem claro Que o cálculo É feito Sobre o valor bruto Está aqui O cálculo É feito Sobre o valor bruto Ou seja Qual seria o valor bruto? Qual seria o valor bruto? Vou colocar aqui O valor bruto Então o meu montante É o valor bruto Qual seria o valor bruto? Seria os 8200 Mais o que? O desconto Que foi 250 Então fazendo essa continha aqui De mercado 8200 Mais 250 Vai dar 8400 Então esse é o valor Que eu vou usar na fórmula Tá? Porque a taxa de juros usada É sobre o valor bruto Ele deixou isso bem claro Para a gente Na questão Então eu já tenho ali O montante E o capital E o capital E o capital É o valor inicial investido Que nesse caso aqui Seria os 5000 Então eu já tenho ali Os ingredientes necessários Para achar o valor Da minha taxa Olha que legal Vamos lá Substituindo ali os valores Acompanha aqui o raciocínio Vamos lá Montante 8450 Que é o valor bruto É igual ao capital 5000 Vezes o fator elevado ao tempo O tempo Do investimento Foi de dois anos Então tá ali Agora é a quantia Vamos lá Tá multiplicando Vai passar para o outro lado Dividindo Mas antes disso Eu já vou passar o facão Aqui no zero Pou Pou Como é que vai ficar ali A continha 845 É igual a 500 Vezes o fator Elevado ao quadrado Fator Elevado ao quadrado Vai ser igual a 845 Dividido por 500 O que eu vou fazer aqui Malandramente Eu vou pegar Eu vou pegar 845 E vou dividir por 5 E depois eu pego esse resultado E divido por 100 Aqueles dois zerinhos ali Significa que eu tenho que dividir por 100 Então a quantia fica muito mais fácil Vamos lá 8 Vou fazer a quantia aqui embaixo 845 Dividido por 5 Por 8 Vai dar 1 1 vezes 5 Vai dar 5 Não é isso? Para 8 Está faltando 3 Abaixo 4 Tranquilão 84 por 5 Tudo lindo Estou em casa 34 por 5 Vai dar 6 6 vezes 5 30 Está faltando 4 45 Vai dar 9 Daria 169 É isso? Só que você não pode esquecer do seguinte Que eu tenho que dividir por 100 Por causa desses dois zerinhos Então na verdade O resultado final ali Seria esse daqui Fator ao quadrado É igual a 169 Dividido por quanto? Por 100 Cuidado Você não pode esquecer disso Agora Deixa eu sair daqui Senão vai Cortar ali a questão Eu tenho um toque Com meus traços Eu sei que Fica aí torto Mas eu tenho um toque Eu sou um cara cheio de manias Eu tento melhorar isso daí Vamos lá Então família Se liga Se liga aqui no traço Porque geralmente fica torto Eu tenho um toque Esse aqui ficou mais ou menos Eu tenho Cara Eu tenho um toque com isso aqui O do Renato fica retinho Renato é brabo demais O meu fica torto Vamos lá Aí olha que lindo Se liga O que eu vou fazer agora Esse dois aqui Ele vai virar raiz Vai virar raiz Estou indo passo a passo aqui Para você não perder nenhum detalhe Como é que vai ficar aqui Essa parada Vai ficar raiz quadrada Isso aí vai ser igual a raiz quadrada De 1,69 Sobre a raiz quadrada De 100 Beleza Como é que vai ficar aqui a parada Raiz quadrada de 1,69 Vai dar 13 Raiz quadrada de 100 Vai dar 10 13 Dividido por 10 Vai dar 1,3 Só que lembrando Isso daqui É o valor do fator Tá Isso daqui É o valor do fator Se eu tenho o fator Se eu tenho o fator Eu tenho a taxa Porque a taxa Pega a visão A taxa É o fator menos 1 A taxa É o fator menos 1 Olha que lindo Então vai ficar 1,3 menos 1 1,3 menos 1 Vai dar 0,3 Então isso daqui É a forma decimal Só que o probleminha Deu resultado Na forma percentual Para passar para a forma percentual É só multiplicar por 100 Então 0,3 vezes 100 Vai dar 30% Então 0,3 Equivale a 30% Olhando aqui as opções Gabarito Letra C Marco V da vitória E vai ser feliz Legal? Então Primeira questãozinha Foi para a conta Lembrando Estamos corrigindo aqui A prova C Tá A prova C A parte de matemática financeira Estamos corrigindo A parte de matemática financeira Da prova C Legal? Então Foi para a conta Passamos agora Para a próxima Questão Vamos lá Olha aí a próxima questão Se liga na parada Uma pessoa está planejando Comprar uma geladeira Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho No valor De 1.300 reais No futuro Sabemos que ela pretende resgatar Exatamente esse valor E que dispõe De um capital de mil reais Que será aplicado No dia de hoje A uma taxa de juros simples De 1.5% ao mês Qual será o prazo Qual será o prazo Dessa aplicação Em meses Em meses Para que ela consiga comprar a geladeira A vista O mais rápido possível Então Essa questãozinha aqui É uma questãozinha de juros simples Onde para encontrar O valor do prazo O valor do tempo Que é a pergunta Do probleminha Eu vou usar a fórmula Dos juros simples Então é uma questão Bem tranquila Essa daqui Vamos lá O que ele está dando Aqui para a gente Ele está dando O capital inicial Ele está dando O montante E ele está dando Os juros Então ele já está me dando Aqui os ingredientes Necessários Para eu encontrar O tempo Para eu encontrar O prazo Dessa aplicação Então vamos lá Primeira coisa Que a gente tem que fazer Aqui nessa questão É lembrar Da fórmula Dos juros simples Qual é a fórmula Dos juros simples Está aqui Juros É igual a CIT Sobre 100 Tudo isso Estava lá No nosso curso Quem é aluno MPP Cara Detonou aí Essa prova Não é possível Estava tudo lá No curso Mastigadinho Para você Então a primeira coisa Era lembrar da fórmula Juros CIT Sobre 100 Legal Agora vamos lá Os ingredientes O que ele está me dando Ele está me dando O capital Para comprar Essa geladeira De 1300 reais Ele fez Ele fez ali Uma aplicação Ele aplicou Mil reais E ele quer Resgatar 1300 Por que ele quer Resgatar 1300 Nessa aplicação Para ele poder Comprar a geladeira O valor da geladeira É 1300 Então a ideia É essa Ele vai aplicar Mil reais Para resgatar Quanto? 1300 Então 1300 É o valor do montante Há uma taxa De quanto? De 1,5% Ao mês E ele está querendo Aí o tempo Ele está querendo Saber o prazo Dessa aplicação Aí família Tudo lindo É só jogar Na fórmula Olha como é fácil Vamos lá Juros é igual A CIT Sobre 100 Então eu preciso Do valor dos juros Tio Marcos Como é que eu acho Os juros Os juros É o montante Menos o capital Então se ele te deu O capital Se ele te deu O montante Em outras palavras Ele te deu os juros Ele te forneceu os juros Pensa comigo Vamos lá Coloca aí no bate-papo Você aplicou mil reais Você aplicou mil reais E resgatou mil e trezentos E aí O teu dinheiro rendeu? Teve uns juros ali na parada? Sim ou não? E qual é o valor desse rendimento? Qual é o valor desses juros? Coloca aí no bate-papo Não pensa muito não Você entrou com mil Pegou mil e trezentos E aí? Qual foi os juros? Qual foi o rendimento dessa aplicação? É só não ficar nervoso Vem comigo Vem comigo O muro está baixinho Pode pular o muro O muro está baixinho E vamos te receber aqui De braços abertos Pode ter certeza disso Porque aqui Você tem muito mais que um curso É o que eu vivo falando aqui Nas nossas aulas Você precisa muito mais que um curso Você precisa de um método E isso você vai encontrar aqui No grupo dos 5% Legal? No finalzinho dessa correção Eu tenho uma surpresa para você Então fique até o final da correção Então vamos lá Mil ganhou mil e trezentos Então qual foi o rendimento dessa aplicação? Qual foi o juros que rolou aí? Pô Marcão Os juros que rolou Foi de trezentos reais Legal Agora sim eu posso substituir E resolver a questão Vamos lá Juros Trezentos É igual É só jogar na fórmula No capital Qual é o capital? Mil reais Vezes a taxa Um e meio Vezes o tempo Isso dividido por quanto? Por cem Aí vamos lá O aluno agoniado Ele vai querer multiplicar isso daqui Já vai querer cortar esse zero Mas aluno MPP É cabeça de gelo Ele não vai ouvir vozes Ele é um aluno que está preparado Aluno MPP Aluno que faz parte do grupo dos 5% É um aluno preparado E ele já está ali Cheio de técnicas Que a gente passa lá No nosso curso Qual é o mantra MPP? Pô Vírgula em cima Zero embaixo Olha o que vai acontecer no talento Vírgula em cima Zero embaixo Então se eu tirar essa vírgula Para compensar Eu tenho que acrescentar um zero Então embaixo Agora não é cem Agora embaixo É quanto? Mil Tudo lindo O que eu vou fazer agora? Agora sim eu vou cortar Cabeça de gelo Pô Pô Olha como ficou mais fácil Trezentos É igual a quinze Vezes T T vai ser igual a trezentos Dividido por quinze Trezentos dividido por quinze Vai dar quanto? Vinte Vinte a um Vinte o que? Meses Então para ele ter Esse valor de mil e trezentos Ele teria que deixar Rolar essa aplicação durante vinte meses Olhando ali As opções Gabarito letra E Marca o V da vitória E vai ser feliz Legal? Deixa eu molhar aqui a palavra E passamos para a próxima questão Lembrando Lembrando Estamos corrigindo A parte de matemática financeira Da prova C Ah Tim Marcão E as outras partes? Vai rolar aí durante a semana A gente vai disponibilizar aí Durante a semana Comigo Tim Marcão Parte de matemática financeira E Tim Renato Vai ficar com a parte de matemática Legal? Tudo lindo? Então vamos lá Se liga Qual é a taxa De juros simples Utilizada numa aplicação Para tornar Um capital inicial De mil reais Em um montante De mil duzentos e quarenta Em um período De um ano Essa questãozinha aqui Ela é fácil Só que ela tem Uma maldade aqui Então bem parecida Com a questão anterior É uma questão De juros simples Onde ele está querendo Saber aqui O valor da taxa Então o mais difícil Está aqui A gente já sabe O que o probleminha quer Ele está querendo O valor da taxa E para encontrar E para encontrar O valor da taxa Eu preciso da fórmula Qual é a fórmula Do juros simples Está aqui Juros É igual a CIT Sobre 100 Legal? CIT Sobre 100 Agora vamos lá Eu preciso dos ingredientes O que ele está me dando aí Ele está me dando Um capital Que é de mil reais Ele está me dando Um montante Que é de mil duzentos e quarenta E ele está me dando Um prazo O tempo dessa aplicação Que foi de um Ano Não é isso? E está querendo saber O valor da taxa Então para começar Aqui a brincadeira Eu preciso dos juros Tio Marcos Ele não me deu O valor dos juros Cara Deu sim Falei para você Na questão anterior Você está ouvindo vozes Você está emocionado Você começa a ficar emocionado E você se perde Se ele me deu o capital E me deu o montante Em outras palavras Ele me deu os juros Você entrou com mil reais E ganhou mil duzentos e quarenta Investiu mil Saiu com mil duzentos e quarenta Então qual foi o rendimento Do teu dinheiro? Qual foi o juros Que rolou aí na parada? Juros foi de duzentos e quarenta reais Juros é montante menos o capital Os juros é o montante menos o capital Então os juros que rolou nesse investimento Foi de duzentos e quarenta reais Agora sim Eu já tenho os ingredientes Necessários para montar a minha forma Então vamos lá Juros Mesma coisa Duzentos e quarenta É igual É igual capital Que é mil Vezes a taxa Vezes o tempo Que é um Dividido por cem Beleza Facão no zero Pou 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 Como é que vai ficar ali a parada? Duzentos e quarenta É igual a dez Vezes i Vezes um Então vai dar dez i E vai ser igual a duzentos e quarenta Dividido por dez E vai ser igual a vinte e quatro Vinte e quatro o que? Vinte e quatro por cento Ao ano Então essa é a taxa anual Beleza Só que não tem isso na resposta Tio Marcão Eu estou nervoso Como é que eu vou encontrar agora isso daí? Pô Se a taxa não é anual Ela só pode estar ao mês Beleza Como é que eu vou passar de ano A taxa anual Para uma taxa mensal? Eu tenho que dividir por doze Por quê? Cabeça de gelo O ano tem doze meses Então para passar do ano Da taxa anual Para a taxa mensal Eu tenho que dividir por doze Então eu vou pegar Essa galera Deixa eu ver se cortou Não Eu vou pegar aqui Esse valor E vou dividir por quanto? Por doze Então ao mês Teríamos uma taxa de dois por cento Então a taxa mensal seria de dois por cento Ao mês Marcão Não tem isso na resposta É o que eu falo Você precisa muito mais que um curso Você precisa de um método Por isso que lá no início do nosso curso A gente troca uma ideia sobre porcentagem Tem três maneiras de eu representar a porcentagem Eu posso representar ela na forma fracionária Eu posso representar ela na forma percentual E eu posso representar na forma decimal Então nesse caso aqui Ele usou a forma decimal Dois por cento Olha a maldade Dois por cento É a mesma coisa que dois sobre cem E dois sobre cem É a mesma coisa que zero vírgula zero dois Então a resposta aqui seria a letra B B de Brasil B de beleza Marcão Agora eu entendi essa parada Legal Com certeza uma galera errou essa questão de bobeira Porque ela não tem acesso aos conceitos iniciais Por isso que lá no nosso curso A gente coloca lá um curso de matemática básica Dando todo esse passo a passo Porque a gente sabe Que sem a base Não funciona Sem a base Não funciona Imagina Você fez os cálculos Bonitinho Chegou ali no final Você travou Você não sabe ali Como manipular Como manusear aquilo ali Travou E vai errar a questão Vai ouvir vozes E vai errar a questão Legal Então cara É isso aí E essa prova do Banco do Brasil Mostra a importância da matemática Nos concursos Olha a importância da matemática Nos concursos Com certeza a maioria Não estudou E se estrepou aí Nessa parte Essa prova C A parte de matemática financeira Estava tranquila Não estava difícil Dava para o cara se defender Mas vamos lá Próxima questão Próxima questão É de tabela Saque Questãozinha de tabela Saque Vamos lá Uma pessoa faz um financiamento No valor de 10 mil reais Em 10 vezes A uma taxa De 4.9% ao mês Sendo que o financiamento Usa o sistema de amortização constante Para quem não sabe Para quem não sabe É o sistema É o famoso sistema Saque Legal Aí vamos lá Qual é o valor em reais A ser pago Na sétima prestação do financiamento Sublinhar para interpretar Então primeira coisa Eu tenho que saber Qual é o assunto O que o probleminha está pedindo O que o probleminha está pedindo aqui Ele quer saber A sétima prestação É um probleminha de tabela saque Onde ele está querendo saber O valor Da sétima prestação Para encontrarmos Essa sétima prestação Temos que utilizar A formulazinha da PA Tá legal Temos que utilizar A formulazinha Da PA Por que No sistema saque As prestações Elas formam Uma PA decrescente Legal Então através da formulazinha Da PA Você consegue matar isso daí Então vamos lá Vou te ensinar aqui A deduzir Tudo em função Da primeira Presta atenção Vai seguir um raciocínio Aqui P2 É P1 Menos R P3 Vai ser P1 Menos 2R P4 Vai ser P1 Menos 3R Pergunta aos senhores Pergunta aos senhores Pela lógica Pela lógica Quem seria a sétima prestação? Qual seria a fórmula P7? A fórmula da sétima prestação? Coloca aí no bate-papo Aí como se fosse uma aula Estou te dando poder Estou te ensinando Vamos lá Seguiu ali uma lógica P2 P2 P1 P1 P3 P1 Menos 2R P4 P1 Menos 3R P7 Pela lógica Pela lógica Tudo lindo P7 P1 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 Menos 6R Legal Beleza Aí você já sabe a formulazinha da sétima prestação Então para encontrar a sétima prestação Eu preciso da primeira prestação E eu preciso da razão Tá? Eu preciso da primeira prestação E eu preciso da razão Como é que eu vou encontrar a primeira prestação? Aí tem um passo a passo Prestação É juros Mais amortização Legal? Como é que eu vou encontrar os juros pagos na primeira prestação? Juros É saldo devedor Vezes a taxa Então eu vou pegar 4,9% De quanto? De 10 mil Então juros É saldo devedor Vezes a taxa Então eu vou pegar 4,9% De 10 mil Isso daí vai dar 490 reais Então esse é o juros pagos na primeira prestação Só que prestação é juros mais amortização Não é isso? E a amortização? Marcão, como é que eu encontro? Ó Sistema de amortizações constantes Então na tabela SAC As amortizações são constantes Então para encontrar a amortização é muito fácil A amortização é saldo devedor Dividido pelo número de prestações É só você pegar o saldo, o financiamento E dividir pelo número de prestações Então vai ser 10 mil Não é isso? 10 mil Dividido Por 10 Acabou 10 mil Dividido por 10 Ó, facão Ó, pô Opa Deu chabum aqui na caneta Pô, pô Isso daí vai dar quanto? Mil Agora sim Eu já tenho o valor da primeira prestação Então a primeira prestação Já tem como Eu encontrar P1 vai ser 490 Mais mil 490 mais mil Vai dar 1490 Aí o inimigo Vai tentar agir aí na tua mente Letra B Letra B Só que aqui não é a tabela PRAIS Isso aqui é a tabela SAC Tabela PRAIS As prestações são constantes Aqui não As prestações Elas são decrescentes E formam uma PA diferente Beleza? Cuidado para você não ouvir voz Agora vamos lá Como eu falei Voltando aqui para a questão Falta encontrar a razão Aí entra o método MPP Você não precisa montar a tabela Para encontrar a razão Razão É a amortização Vezes a taxa Então Para encontrar a razão Da PA Você vai multiplicar a amortização Pela taxa Então vai ser 4,9% De quanto? De mil reais Isso daí vai dar, família? 49,9 reais Esse é o valor da razão Legal? Então razão Vou até anotar aqui para você Informação exclusiva do grupo dos 5% Isso você só vai encontrar no nosso curso A razão Vai ser o saldo devedor Vezes a taxa Ou taxa vezes saldo devedor É a mesma coisa Então isso daí vai dar quanto? 49 Agora sim Eu tenho como encontrar o valor Da sétima prestação Que é o que o probleminha está perguntando para a gente P7 vai ser igual a P1 1490 Menos 6R 6 vezes 49 Lindo! Está acabando 6 vezes 49 Vai dar 294 Então vai ficar 1490 menos 294 Isso daí vai dar 1196 Então a sétima prestação Seria de 1196 Gabarito letra A D Aprovado no Banco do Brasil Sou aluno MPP E fui aprovado No Banco do Brasil Legal? Deixa eu ver se cortou alguma coisa Não? Quase cortou ali, né? O 1490 Mas tranquilão na nave Então Mais uma para a conta E vamos lá Para a última questão Da prova C E vamos que Vamos Olha aí Mas não vai embora Porque eu tenho uma surpresinha aqui E cara E essa surpresinha Ela vai te ajudar Por quê? Olha a importância da matemática Nos concursos Tá? Então se você está sofrendo com a matemática Se você quer aprender de fato Essa disciplina E cara E com certeza Conquistar aí um cargo público Cara Fique até o final Que eu tenho uma surpresinha pra você Porque sem a matemática Você não vai conseguir Sem a matemática Você não vai conseguir Então fique Até o final Vamos lá Se liga Uma pessoa Deixou de pagar A fatura de um cartão de crédito De modo Que Dois meses Após Dois meses O valor inicial Da fatura Se transformou Em uma dívida De R$ 26.450 Nunca foram feitas Compras parceladas E não foram feitas Compras adicionais Durante Esses dois meses Considerando-se Que foram cobrados Indevidamente Juros compostos De 15% Ao mês E que Por determinação judicial O valor inicial Deva ser reconsiderado Para uma nova negociação Entre as partes O valor inicial Da dívida Era Então vamos lá Sublinhar Para interpretar Então o que Que o probleminha Está querendo Está querendo O assunto Eu já sei Que é juros compostos Agora o que Que ele está querendo Ele quer o valor Inicial Dessa dívida Em outras palavras Ele está querendo O capital inicial E como é que A gente vai encontrar Esse capital inicial Usando a fórmula Do montante A fórmula Dos juros compostos Qual é a formulazinha Dos juros compostos Montante É igual O capital Vezes O fator Elevado ao tempo Legal Então vamos lá Montante Qual é o valor Do montante 26.450 É igual O capital Que eu não sei Vezes o fator Qual é o fator Da taxa De 10% Ó Método MPP Olha como é mais fácil Dessa forma Que eu vou te ensinar Fator Repete aí Na sua casa 100 Mais i E volta Duas casas Ó Mantra MPP Quer achar o fator 100 Mais i E volta Duas casas I Seria a taxa Olha como é mais fácil Do que o tradicional Ó 100 Mais i Ó 100 Mais 15 Quanto é que dá 100 Mais 15 115 100 Mais i E volta Duas casas Ó 115% Só que aqui Eu não posso usar A forma percentual Então eu tenho que usar A forma decimal Por isso que eu vou voltar Duas casas Então o fator Então o fator Seria de 1.15 100 Mais i E volta Duas casas Então o fator É 1.15 1.15 Elevado a quanto? A 2 Porque foram 2 Meses Então vai ficar aqui 26.450 É igual a c Vezes 1.15 ao quadrado 1.15 ao quadrado Vai dar 1.3225 Vou até refazer Essa conta aqui 1.15 Vezes 1.15 Vai dar 1.3225 Certinho Aí seguindo aqui Com a brincadeira Ó C Vai ser igual a 26.450 Dividido Por 1.3225 Qual é a jogada aqui Família? Vírgula Embaixo Zero Em cima Aí você vai contar aqui Quantas casas decimais Tem aqui 4 Então se eu arrancar Vírgula aqui embaixo Eu tenho que acrescentar 4 zeros Para compensar Então vai ficar 26.450 E você vai acrescentar aqui 4 zerinhos Acrescentou 4 zerinhos Tira a vírgula Então embaixo vai ficar 13.225 Aí ficou fácil Por quê? Ó 26 450 Dividido Por 13.225 Vai dar 2 Acrescentando ali Os zerinhos Vai dar Quanto? 20.000 Então Essa Continha Monstruosa Vai dar 20.000 Tá? Por quê? Repetindo 26.450 Dividido Por 13.225 Isso aqui vai dar 2 Só que você tem que acrescentar Os zeros Acrescentando os zeros Vai dar 20.000 Então Esse é o valor Da dívida Inicial 20.000 20.000 Olhando aqui Gabarito Resposta Letra É De Eu vou passar E essa foi a última Questãozinha Da parte de Matemática Financeira Da Prova C De coração Espero ter ajudado Mas não vai embora Porque eu tenho Um presente Aqui pra você Tá legal? Tá legal? Tá aí Ah moleque Olha o presentão aí Tá rolando A Semana Da Matemática É isso aí Um evento 100% online 100% Gratuito Começou hoje Dia 27 Começou hoje A Semana Da Matemática E a Semana Da Matemática Você vai aprender A interpretar E resolver Questões De Matemática De uma forma Rápida E simples Você terá acesso Ao treinamento A uma parte Do treinamento Da tria De MPP Na verdade A Semana Da Matemática É a semana Inaugural Do nosso treinamento Tria De MPP Então você já vai ter Acesso A uma parte Do que nós Ensinamos Para a galera Que faz parte Do grupo Dos 5% Para os nossos Alunos O que realmente Nós ensinamos Para os nossos Alunos Nós vamos Revelar ali De fato Uma parte Desse treinamento Para vocês E o legal No final Da semana Caso você Tenha interesse Em dar continuidade A esse treinamento Nós vamos Vamos abrir As inscrições Da tria De MPP Então você Vai assistir A semana Gratuitamente Vai ter acesso Ali a várias Informações Que são Exclusivas Do nosso Treinamento Para a galera Que faz parte Do grupo Dos 5% Você vai ter acesso A isso De forma Gratuita E se você Tiver interesse No final Da semana Você vai poder Dar continuidade Ao treinamento Ah Marco Como é que eu faço Para participar É só você Clicar aí No link Que o Júnior Está colocando Agora Na correção Para a galera Do chat Quem assistir Depois Cara Aqui na descrição Do vídeo Aqui embaixo Nós deixamos Também o link Para você Qualquer dúvida Que você tenha Ah Marco Eu não estou conseguindo Eu tenho Cara Eu sou aquele aluno Que eu sofro Com a internet Cara Eu não tenho problema Liga aqui Liga Ou manda um whatsapp Prefiro Que você mande um whatsapp 021 9702 99443 9702 99443 Esse é o whatsapp Do Júnior É só você Mandar uma mensagem Para ele Mas é muito fácil É só você Clicar aí No link Que ele está Disponibilizando Para você Clica no link É bem tranquilo É só você Clicar no link E vai botar O seu e-mail E depois você Entra para o grupo Do whatsapp Legal É muito fácil Muito fácil Mesmo Legal Agora vamos lá Quer ter acesso Ao resumo Dessa correção Você quer ter acesso Ao resumo Dessa correção Cara Entre para o grupo Do whatsapp Que o Júnior Vai colocar aí Ele vai colocar aí Ele vai colocar aí Um link De um grupo Do whatsapp Onde vamos Disponibilizar O resumo O resumo De tudo Que eu fiz aqui Nessa correção Quer ter acesso A esse resumo Quer esse presente Entra aí Para o grupo Do whatsapp O Júnior Está colocando aí Para você Tá legal Entra aí Porque daqui a pouco A gente vai estar Disponibilizando Isso aí para você E caso você queira Bater um papo comigo Queira trocar uma ideia Tá aqui As minhas Redes sociais Sou mais ativo Aí no instagram Então quer bater um papo Vai lá no meu instagram Que a gente troca uma ideia Beleza Então é isso aí Família Fechamos aqui A correção da prova C Cara Siga-nos Nas nossas redes sociais Porque no decorrer da semana A gente vai liberando aí As outras provas Para vocês Beleza Insista Persista E não desista Matemática É o que Para passar Coloca aí O que De como essa correção Te ajudou Isso também é importante Para a gente Como essa correção Te ajudou Deixa o likezinho E coloca aí Nos comentários Valeu Um abraço